Um perfume que é amadeirado, mas é doce, que tem a imagem de um robô, mas se chama fantasma, que aparece numa propaganda numa festa estranha com gente esquisita. Definitivamente, o Phantom de Paco Rabanne é o perfume mais confuso desse conturbado ano de 2021. Vamos tentar entender essa confusão? Então, vem comigo, já se inscreve aí no canal, deixa o seu like. Tão confuso que eu até inverti a entrada. E aí, pessoa cheirosa, beleza? Seja novamente muito bem-vindo ao Fragrance Express. Meu nome é Alisson Abreu e eu estou aqui para ajudar você a escolher o seu próximo perfume. E no vídeo de hoje nós vamos tentar desvendar a confusão que é essa aparição, esse fantasma, esse robôzinho descolado que frequenta festas muito loucas. Mas antes de começar, eu preciso te lembrar que esse vídeo é um oferecimento da King of Tester e da King of Decants que me enviaram o perfume para eu testar, tanto no frascão quanto no decante. Então, se você quiser experimentar a fragrância ou já comprar o frasco bonitinho por conta do robô, é só você acessar os links que estão na descrição desse vídeo. E lembra de usar o nosso cupom descontofx para economizar na sua compra. Feito jabá, bora falar do que interessa. Bom, em primeiro lugar, eu quero ressaltar uma coisa muito importante. A gente está num momento em que o mercado da perfumaria é constantemente inundado com flankers e mais flankers ordinários, preguiçosos e muitas vezes dispensáveis. Então, a despeito das minhas conclusões sobre esse lançamento, há de se tirar o chapéu para Paco Rabanne por trazer algo novo, pois foi, no mínimo, bem corajoso esse lançamento. Se esse não foi o frasco mais audacioso desde o 25 by Nacho Vidal, eu não sei qual foi. E existe uma linha muito tênue entre o audacioso e o cafona, né Carolina Herrera? E parece que a Paco Rabanne está caminhando bem em cima dessa linha com o Phantom. A princípio, eu pensei, lá vem aí mais um frasco cafona com um perfume esquecível. Mas eu confesso que todo o conceito criado em volta dessa nossa fragrância é bem interessante, então eu vou dar aquela passada de pano para a cafonice e dizer que eu achei ele bem maneiro. Meio excêntrico, mas maneiro. Para começar, porque a Paco Rabanne criou um frasco reutilizável, o que faz todo sentido considerando o trabalho artístico que foi desenvolvido aqui, além do custo do próprio frasco, que tem até tecnologia RFD embutida. Ou seja, o produto trouxe boas ideias, mas, na minha opinião, não tão bem executadas. Em primeiro lugar, o refil dele é vendido somente no mercado europeu até o momento, pelo que eu entendi, num frascão de 200ml, que só vai servir para o frasco de 150ml. Nem tente desenroscar a cabeça do robozinho se você comprou de 50ml ou de 100ml, porque você vai acabar quebrando o pescoço dele. Eu quase fiz isso. Ou seja, no final das contas, ele é ecológico, mas nem tanto. Pelo menos por aqui no Brasil, onde eu não vi esse frasco de 150ml à venda ainda, isso não é opção. E não é a primeira vez, né? A Paco Rabanne lançou, no ano passado, a Paco Collection com seis fragrâncias unissex em frascos recarregáveis, mas, pelo menos aqui no Brasil, eu não tomei conhecimento de posto de recarga deles até hoje. Já até conversei com as promotoras da marca no aeroporto, que sequer sabiam que eles eram recarregáveis. E olha, eu não acho que a Paco Rabanne esteja menosprezando o mercado brasileiro não, viu? Até porque tá passando propaganda desse lançamento na TV o tempo todo, inclusive na Rede Globo. Mas, enfim, esse lance do reutilizável, só que não, não foi a única bravata no conceito do perfume. A Paco Rabanne fez questão de colocar em evidência que o Phantom é um robozinho conectado. Então, logo eu pensei, uau, isso sim é inovação. O que será que eles fizeram pra esse frasco de perfume ser conectado? Será que eles criaram um aplicativo pra você poder comunicar com o celular e ver o volume do perfume, saber de preços, promoções e notícias da linha? Não. Eles botaram um chip RFD na cabeça do robô que você pode escanear com seu smartphone se ele tiver sensor NFC, o que permitiria, no mínimo, uma aplicação útil, que seria te encaminhar pra um site onde você pode comprar o refil do perfume quando o seu acabar. Talvez, até quem sabe, apontar a loja mais próxima pela sua geolocalização. Mas, não. Tudo que esse cabeçudinho aqui faz é te levar pra um site onde você vai conhecer o Phantom Universe, que nada mais é que um site promocional, onde você acessa algum conteúdo exclusivo e um filtrozinho no Instagram pra fazer selfie com o robôzinho. Funcionalidade é essa que poderia ser facilmente substituída por um QR Code na embalagem do perfume. E adivinha, eles colocaram o QR Code na caixa. Ou seja, eles enfiaram um chip que, por mais barato que seja, acaba encarecendo o valor final do produto pra nada. Mas marketing é tudo, né? E a Paco Rabanne investiu bastante no marketing e no conceito desse perfume aqui. Aliás, ela gastou tanto no conceito do produto que parece que faltou dinheiro pra investir no desenvolvimento da fragrância. Só parece, porque ela contratou quatro perfumistas. Quatro perfumistas pra entregar isso aqui. Uma fragrância confusa com uma pegada bem juvenil com contrastantes toques adocicados e cítricos na saída. Ela é ruim? Não. Ela é boa? Também não. Mas eu confesso que essa saída contrastante e exótica até desperta a curiosidade num primeiro momento. Ela parece que vai te levar a algum lugar interessante. E eu realmente acreditei que ela levaria. A Paco Rabanne descreve o Phantom da seguinte forma. A essência da autoconfiança motivada por energias positivas. Uma fragrância aromática futurista criada a partir do choque entre o trabalho artesanal de luxo e as novas tecnologias. Olha, eu confesso que eu esperava uma pegada futurista mesmo. Considerando que o frasco é um robô, eu imaginava uma fragrância mais gelada, com nuances metalizadas, um acorde mais pontudo e um pouco mais desafiador. Mas não tem nada disso aqui. Mas vamos seguir em frente aí na descrição. Um aroma ousado com notas cremosas e viciantes de lavanda. Lavanda cremosa? E uma energizante fusão de limão e baunilha amadeirada e sexy. Sim, o aroma é ousado, mas não é um ousado no bom sentido da palavra. Logo após essa saída, essa fusão da cremosidade da baunilha com o cítrico do limão, deixa o acorde bem confuso e não é muito agradável. E a lavanda, que é bom mesmo, apesar de estar constando nas notas de cabeça, de corpo e de base, ela não diz muito bem ao que veio aqui no Phantom. E quando essa parte mais estranha do limão e da baunilha começam a se acomodar no acorde do perfume, ele acaba se tornando bem genérico e bem intimista. É mais um daqueles casos em que o perfume até fixa bastante, mas fixa de forma pouco relevante e com uma sensação de perfumação bem insatisfatória, na minha opinião. Olha, eu não consegui entender qual é o público que a Paco Rabanne busca com esse perfume. Que tipo de homem usaria e em que situação. Mas eu sei que ele não me parece ter potencial para ser um sucesso dentro da comunidade perfumística. Talvez, graças a essa campanha de publicidade massiva e esse frasco maneiro, simpático e tecnológico, com esse conceito excêntrico e com esse viés multiculturalista de diversidade que está sendo utilizado na campanha do perfume, que inclusive é cheio de modelos bem fora do padrão de beleza vigente e alguns personagens bem exóticos. Para você ter ideia, até o Alien de Marte ataca das caras na festa da propaganda. Pode ser que o perfume faça sucesso com essa geração mais jovem, que tem pouca referência na perfumaria, mas que vai se afeiçoar pelo conceito do produto. Mas é isso. Talvez eu já esteja ficando velho demais, cringe demais para isso daqui. Deve ser algo mais interessante para essa geração mais moderna e mais fluida aí que está chegando. E, francamente, é um tipo de perfume que não me trouxe satisfação em testar e eu não tenho a menor vontade de usar ele novamente. E, para ser bem honesto, se não fosse todo esse barulho do conceito, da campanha dele, provavelmente ele seria uma fragrância que passaria batido. É um perfume que tende a ser esquecido com o tempo, o que é um pouco triste para uma criação oriunda da casa, que criou grandes sucessos como o One Million Invictus, o Pure Excess e o classicão Paco Rabanne, que são perfumes maravilhosos. Eu adoro essa casa. Bom, tem um monte de gente falando que o Phantom parece o perfume X ou o perfume Y ou lembra a mistura do perfume A com o perfume B. Se ele parece com todo mundo, eu acho que ele não parece com ninguém, né? Eu, pelo menos, não consegui fazer nenhuma associação com outros perfumes. Pelo menos isso eu tenho que dar o braço a torcer. Eu achei o robozinho bem único. Mas, no final das contas, a gente tem muito papo e pouco perfume aqui. Então fica a dica de ouro. Se você quer conhecer o perfume, vai de decante. Pega um da King of Decants para você poder conhecer melhor a fragrância, a não ser que você tenha achado o frasco do robozinho tão legal assim. Bom, eu imagino que a Paco Rabanne não gastou milhões para fazer essa nova fragrância se não fosse para fazer uma nova linha. Não é para fazer um perfume só, então você pode esperar uma chuva de novos robozinhos nos próximos anos. E boa sorte aí para você que vai se tornar colecionador dessa linha. Eu não esperaria que ela traga nada muito melhor nas suas próximas versões. Eu imagino que essa linha Phantom vai ser muito mais um produto cultural e identitário do que uma linha interessante de perfumes. Mas, isso é apenas a minha opinião. Conta aí qual é a sua opinião para a gente conseguir entender melhor a confusão que é esse robozinho aqui. E se você curtir essa resenha, deixa aquele like esperto para a gente levar esse vídeo ao maior número de pessoas possível, beleza? E caso você queira saber um pouco mais sobre perfumes da Paco Rabanne, dá uma olhadinha nessa playlist aqui. Por hoje, é isso aí, pessoa cheirosa. Um grande abraço e até a próxima.